E aí pessoal, sejam todos bem-vindos à Pista Mortal 2, nível 2 dela, é isso aí. No nível 1 a gente fez com a Lamborghini, né, especialmente pra Rally. Só que a gente enfrentou muitas dificuldades por ela ser muito baixa, mesmo sendo modificada pra Rally, galera. E hoje nós estamos aí com o Subaru, tá, pronto pra Rally, modificado, né, suspensão bem mais alta, tá. Eu ia até tirar se a grade de ferro daqui, mas resolvi deixar, porque, ah, deixa quieto, né. A grade, tá aí, tá de boa. Bom, galera, não vamos demorar muito. Vamos ligar ele aqui, motorzão, ó. Explodindo o cano, tá. Acho que com ele a gente vai se dar melhor. Se a gente fizer de boa essa parte aqui, eu vou manter ele sempre na série ou trazer outro aí que seja parecido com ele, né. E galera, não se esqueçam, né, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, estão gostando dessa série, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, beleza. Se inscreve no canal, é muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer, né. E pro YouTube entender que vocês estão gostando também. Galera, importantíssimo, deixa aquele dedãozão no like, tá. Isso ajuda muito o canal a se desenvolver também, galera. Ajuda muito nos engajamentos. Então, deixa aquele dedão, explode o dedão no like aí, valeu. Que isso vai dar maior apoio e a maior força aí pra nossa série e pro nosso canal. Mano, isso é importantíssimo. Assista as notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal e três vídeos por dia. Ô, esse é automático. Coisa boa. Coisa boa entre aspas, né. Vamos deixar no S aqui e vamos lá. Eu não queria que fosse automático, mas ele é, né. Então vamos lá, ó. Nossa, bem mais fácil, na real. Fora que ele é tracionado nas quatro, né. Era pra ser tracionado nas quatro, né. Ah, não. Ele é tracionado nas quatro. Ué, acho que quebrou a caixa de câmbio. Aí, aí, aí. Isso aqui treme demais o carro. Nossa. Tá, já foi pro pau o carro. E agora era pra cima, pra baixo? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Hum. Eu vou chutar que é pra cima. É pra cima, acertei. Tá, vamos lá. Aí. Nossa. Caiu meio torto. A suspensão dele é muito macia. Aham. Tá, tamo retinho. Ah, não botei no S. Mas não botei de propósito. Porque, né. Fiquei com medo que... Ai, 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 ai. Não, 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 não. De novo, rapaz. Essa suspensão dele é muito alta. Então ele tem meio que umas jogadinhas aí que dificultam a parada, tá ligado. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá que agora eu passo. Ah, já... Já peguei mais ou menos a mãe aqui da pista. Então tá tranquilo. Ah, já. Não disse que eu tinha pegado a manhã da pista? Fechou. Vamos dar um reset aqui. E vambora. Tá, isso aqui é barbado. Isso aqui é só seguir a pressão aqui e vai, ó. E vai uma pinóia. Já arrebentei com o carro de novo. Credo. Nossa senhora. Vamos dar uma rézinha aqui. E vamos vir acelerando. Bora. Sobe. É. A gente passou. Com metade do carro, mas a gente passou. Cara, eu achei que ia ser mais fácil com esse carro aqui, mas... Complicado, hein. Essa suspensão dele tá meio macia demais. Eu acho que eu vou ter que endurecer essa suspensão. Tá, mas por enquanto vamos do jeito que tá. Tá, aqui é... Aí é, jogadinha aqui. Já vai pro outro ali de uma vez. Nem perde muito tempo. Tá, agora ferrou. Agora é a parte crítica. Vamos pra cá. Um pouquinho mais. Aí, quase caindo a roda ali. Vamos botar aqui. Vai. Passamos. É isso aí, passamos. Ha! Quem disse que esse carro não dá conta do recado, né? Eu sabia que esse carro ia ser uma facilidade maior pra gente, galera. Só não sabia que ia ser tanto. Ó, não pega... Quer dizer, não pega em trás, mano, né? Deu uma pegada ali no... Na grade que protege o... O... Como é que eu nomeio mesmo? O radiador do carro. E eu acho que aquilo ali é radiador a óleo ainda por cima, né? Mas beleza. Vamos que vamos. Estamos passando tranquilo. Nossa senhora. Aqui a coisa ficou feia. Ai, ai, ai. Tá. Ó, o carro dá conta do recado. Fechou. Beleza. Salva aí. E agora vem a encrenca, né, mano? Porque eu mal tô conseguindo enxergar nesse túnel aqui. Eu não tô enxergando nada. Direita a câmera aí. E vamos lá, né? Bom. Ah, já entendi. Vai ter uma descida em 90 graus ali, provavelmente. Ó lá a descida. Aham. Descida e depois uma subida. É, vai ser um pouco tenso. Mas não dá nada. A gente consegue. Deixa eu frear, porque a gente deve estar chegando na altura máxima já, ó. E eu não posso me perder, galera. Se perder ali, já era. Aí vocês já viram, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim total. Aí, consegui, 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 consegui. Nossa. Cai de frente em vez de cair certo. Ai, acho que amassou um pouquinho o motor. Não me diga. Entrou a frente do carro pra dentro. Eita. Tá bom. Vamos de novo, né? Vamos lá. Mas a manobra que eu fiz tava certa. A gente continuou andando. Descida de 90 graus. Continuamos andando. Só que faltou, né? Virar o carro pra lado certo. Esse detalhe. Mas ok. Errado não foi. Vamos lá de novo. Aí, galera. Acho que agora foi. Vai, 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 vai. Vamos. Nossa. Não deu. Não deu. Aí, o carro ainda caiu rolando. Ui. Ah, se o carro tivesse voltado reto, pelo menos. Ah, ficou todo torto. É. Ah, vamos ter que ir de novo. Vambora, vambora. Aí, foi, 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 foi. Agora a gente consegue. Vamos, cara. Vamos, 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 vamos. Nossa. Ai, faltou muito pouco, galera. Muito pouco. Dei uma fritada de pneu ali. Será que agora não vai? Vamos ver. Vamos ver se agora já não vai. Ó, 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 ó. Foi. Nossa senhora. Complicado. Conseguimos. Não foi do jeito que eu queria, que era ir direto no embalo, mas passamos, galera. Passamos. Tá aí o bom. Salva aí. Deixou. E vamos lá. Ah, essa partezinha aqui não tá, não tá parecendo muito difícil, não, ó. Ô, que isso? Travou o carro embaixo? Por quê? Ai, ai, ai. Ué, por que que travou o carro embaixo ali? Eu não sei. Ei. Despedaçou o carro e até pegou fogo. Pista mortal fazendo suas vítimas. Nossa, tá bom. Vamos de novo. Eu não entendi por que que eu bati com o carro embaixo ali. Mas ok, vamos lá, ó. Tá. Isso aí, vambora. Fechou. Corda da bamba. Aí vamos nós. Vamos virar o carro aqui. Pra mim saber onde é que tá a cordinha aí. Nossa, ele quase não passa. Quase falta espaçamento e trecho. Não, tá bem certinho, na verdade. O carro é muito forte. Temos que maneirar no pé aqui. Porque senão já viu, né. Tá, mas aqui tá tranquilo. Só uma linha reta aqui. Só manter. Bem de boa. Ali o outro parece a mesma coisa. Nem vou salvar, galera. Eu vou direto. Eu vou direto. Ó, ó, ó. Eu indo direto e fazendo burrada. Mas eu acho que deu. O carro não vai me distracionar aqui, vai. Ai, ai, ai. Tá começando a ficar com um pouco nervoso. Tá, não. Mas foi, foi. Aí. Beleza, aqui eu vou salvar. É, galera. Agora a coisa complicou. Olha só... O que que é esse trecho. Minha nossa. Como é que eu vou passar por isso? Eu não sei. Não, até vou dar uma olhada melhor nisso aqui. Pera aí. Deixa eu botar na câmera aérea aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso. Tem que andar de lado e o troço nem é junto. É tudo separado ainda por cima. E aqui vem de lado total, né. Ferrou. Bom. Fazer o que? Faz parte, faz parte, né. Pera aí que eu vou até dar uma rézinha aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Vai. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Pá, peguei muita velocidade. Peguei muita velocidade. Passei reto, frouxo. Mas eu acho que daria de boa pra ir ali. Nossa. Esse aqui é acidente do mal aí, hein. Vou tentar desdar aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É, não. Dá, dá pra passar, dá pra passar. Só vai levar um tempinho até conseguir, mas dá tranquilo pra passar. Eita, nós. Coitado do carro, velho. Esse carro já se quebrou um monte de vez. Eu vou tentar no D aqui que ele anda um pouquinho menos. E aí eu consigo ter um pouco mais de controle. Nossa. Ali a virada vai ter que ser algo muito preciso. Bah, precisão demais ali, na moral. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Isso, isso. Ah, cheguei perto. Mas vocês viram, tem que ter muita precisão. Muita precisão. Vamos lá. Aí, galera. Passei, 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 passei. Consegui. Nossa senhora. Mas foi tenso. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Foi muito tenso. Na moral. Caramba. Olha pelo que que a gente passou, rapaziada. Olha só o que que foi isso aqui. Nossa, a Lamborghini nunca que ia passar por isso aqui. Nem modificada. Ela é muito baixa. Ela dá muito errado. Bom, é isso aí. Completamos a fase 2 da pista mortal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E as suas notificações, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.